Olá, abençoado, bora criar como está Peruíbe hoje em plena sexta-feira, dia 5 de novembro. Está um solzão, gente, ó. Quarta, quinta e sexta, sol. Aqui tá com previsão de chuva apenas em domingo, é domingo, pra frente é chuva. Porém, fica assim, né, gente, tá um solzão, ó, depois fica nublado, aí chuvis que para, mas dá pra aproveitar. Estou indo sentido a praia ali, Curiá, como que ela está, se já melhorou ou não, se saiu as lamas, então, bora lá. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever, deixa aquele super like, comenta e compartilha. Seu like, gente, é muito importante, eu não tô pedindo nada de mais. Você me ajuda daí, eu te ajudo daqui. E, bora ajudar uns. Vamos indo ali, ó, vamos entrar na feirinha hippie ali na frente. Lembrando que agora são exatamente onze horas e vinte e sete minutos. Então, se tiver gente na praia, vai ser pouquinho. Acho que na parte da tarde, pode ser que tenha mais gente. Talvez no meu horário de almoço eu venha aqui só pra olhar, ou não. Fico lá aproveitando. Eu vou olhar lá a praia juntamente com você. Ó, dá pra aproveitar se você descer agora pra São Paulo de sexta, que é chuva só domingo. Segundo o mapa tempo, não sou eu não, pesquisa aí que você vai ver. Mas tudo muda. Amanhã pode ser que esteja já a previsão de chuva, ou não. Vamos indo. Estou indo lá. Estou vendo o mar daqui de longe, gente, ó. Tá tão bonito a cor da água. É o vídeo Peruíbe em plena sexta-feira. Eu estou aqui na parte do centro de Peruíbe. Eu estou indo curiar, às vezes, quando o mozão tá pra cá. Com ele, alguns bairros diferentes que eu ainda não mostrei. Então, dou uma mapeada, dou uma olhada, né, antes de gravar. Pra ir mostrar pra vocês, certo? A minha opinião é bem diferente da sua. Cada um tem a sua, então talvez eu ache o bairro da hora, talvez não. Mas cada um é cada um, né. Eu só falo o que eu acho que é verdade. Vou ficar mentindo pra quê. Eu sei que a maioria só quer ver coisa bonita. Aqui, nada de enchente, nada de chuva. Não sou eu que comando aqui, certo? Se fosse eu, tava bom, né, gente? Olha. Como é lindo, né? Eu daqui a pouco vou trabalhar, graças a Deus. Pra quem não sabe, eu trabalho, tá, gente? Aí, antes de vir trabalhar, eu dou uma gravada. Aqui, ou no meu horário de almoço. Quando eu tô de folga. Só faço isso porque eu gosto. Eu não faço nada por obrigação. Porque se fosse obrigado, sairia tudo feio que eu sei. Então, aqui, ó. Tô andando de boa. Vim gravar aqui pra você. Porque, simplesmente, eu adoro gravar. Com certeza, se eu tivesse mais tempo, iria fazer coisas bem mais legais. Porém, eu trabalho e dou graças a Deus pelo meu trabalho. Então, eu fico investindo no que me dá lucro e vocês me traz alegria. Então, unindo um ao outro, fica tudo bem, né? E eu sou muito grata a Deus por colocar cada um de vocês aqui no meu canal. Eu acredito que vocês fossem selecionados. Eu não ia cair aqui à toa no meu canal. Porque existem milhões de canais por aí. E, simplesmente, você se inscreveu no meu. Eu agradeço muito. E que Deus te abençoe. E vamos que vamos. Certinho. Olha a praia ali. Linda de bonita. É, até que tem os pessoalzinhos, hein? Isso é antes da meio-dia, hein, gente? Ó. Lembrando que eu entro meio-dia no trabalho. Gravando aqui, já volto pra ir trabalhar. Fico até... Sei lá. Às vezes, não tem horário pra sair. Show. Ai, que tempo mais lindo. Eu gosto de tempo assim pra lavar minha roupa. E lavar alguma coisa. Que seque rápido, né, gente? Deixa eu passar aqui. Ah, a praia tá boa, gente. Voltou ao normal. Nossa. Pra ser essa parte aqui antes do almoço, ainda tem bastante gente ali, ó. Vamos lá. Hoje eu vou até a água com você, hein? Só não sei se eu vou molhar os pezinhos, porque olha... Eu estou de sapato. Aí não dá pra entrar na água. Mas tem gente, hein? Acredito que lá pra umas... Uma e meia da tarde, assim... Mais ou menos... Tenha bem mais pessoas. Pra quem tá me perguntando... Se pode cachorro não, ó... Tá aí, tá? Aí vai de cada um. Olha esse lado, gente. Tem bastante pessoas. Deixa eu descer aqui. Olha os lixos. Eu, hein? Os pezinhos teve baladinho. Só garrafa de álcool. Que grande esse pai. Olha esse quiosque. Tem pessoas ali... Comendo, bebendo... Lembrando que estou na praia do centro. Estou sem minha bike. Sem a carona do morro. Não dá pra mim ir muito longe. Olha lá. Até o pombo ali, ó. Tomando o sol deitado. Só faltou você. Ah, ah. Olha ele aí. Esse pombo aqui não é bobo, não. Ó, gente. Limparam mesmo, ó. Dá pra ver aqui que a máquina passou e tirou mesmo. Ó. 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 É bem legal. Agora vamos lá. Perto da água. A pombo ainda está aqui, ó. Deitadinho. Deixa eu tirar o zoom aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, lá pra baixo, lá, tem mais gente também. Deixa eu tentar mostrar aqui. Olha, é que assim fica sem foco. Pronto, vamos lá pra água. Pronto, vamos lá. 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 Ó, pessoal, pode observar que não tem mais lama. Tá bonitinha pra você vir aqui. Opa, tá caindo meu celular. Olha. O dia tá lindo. Sem previsão de chuva. Sem previsão de chuva. Ó, quarta, quinta, sexta e sábado. Previsão de sol entre nuvens. Já domingo tem previsão de chuva. Mas é assim, às vezes o sol aparece, às vezes nem chove, é tudo doido, entendeu? Valeu. E aí, pessoal. E aí, pessoal, o que que acha o dia? Tá lindo, tá maravilhoso. Pena que só faltando. Pena que só falta você aqui. Mas eu te espero aqui no final do ano ou na próxima semana, mas não deixa de vir visitar Peruíbe, matar a sua saudade. Vim visitar seus parentes, aqueles que você gosta, aquele que você não gosta, mas tem que suportar, porque é assim mesmo. Até eu que não gosto de ficar assim da vontade, mas eu gosto de ficar aqui curiando, gente, olhando assim, ó. Sabe, ficar aqui, ó, panguando. Porque eu sou dessas. Deixa eu ir que eu vou ir trabalhar. Aí, tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Eu só nasci linda. Aí, rica? Não. Rica? Não. E é bem difícil ficar rica. Tchau, gente. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E eu acho que hoje eu vou falar uma palavrinha pra quem assistiu até o final. Então, se você assistiu até o final do vídeo, a palavra do dia hoje é... Lembrei, a palavra do dia hoje é... Praiou. Pra quem ficou até o final, praiou quer dizer que você assistiu até o fim. Tchau. Um beijo. Que Deus te abençoe. Muito, muito, muito. Que dê muita saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.